Olha aqui, pode bater o ponto, hein? Se não é porque tá trabalhando com a tua mãe que não vai querer bater o ponto. Deixa que eu bato com a tua mãe. Olha que eu tô comigo, hein, Brink. Tá lerda, tá lerda. Quem que tá lerda? Eu. Ah, não acredito que a Faz Frenho chegou. Ué, mãe, que acha que tu não tava pedindo isso lá no sinal? Eu pedi, mas o que eu pedi era pra você fazer enxoval, que tu já é feia. Aí pelo menos tem um dote pra atrair os homens. Olha aqui, filha, falar em enxoval, casamento, tu sabia que hoje faz aniversário de casamento eu e mocinha? É. Sete anos. Olha, filha, eu tô tão feliz. Eu fiz até o dever de casa, né? Fiz a depilação. Ah. Aí eu fiz a virilha cavada, botei um bigode de hitter. Ele falou que vai procurar emprego. Quando ele voltar, ó... Ah, não. Eu não tô acreditando, tá se engraçando com essa mulher justo hoje, mocinha. Poxa, pai, precisava isso? Não, eu tava procurando emprego e ela só tava me ajudando. Com essa roupa, mocinha. Graça, você sabe muito bem que aqui na comunidade faz muito calor, não é? Ô, mãe, é mentira! Quero dizer que quem tava gostando que eu tava vendo. Não se mete na minha briga com o teu pai. Sai daqui. Sai daqui, piranha. Sai daqui, piranha. Sai daqui, piranha. Graça. Graça, tu vai botar a moça pra fora assim com aquela roupinha? Tá muito frio. Não se preocupa, não, que as penas esquenta. Nem eu sou a galinha. Eu sou a galinha. Graça. Poxa, pai. O que é que você viu com essa galinha? Ô, mãe, quero dizer que eu não acredito que tu não vai botar meu pai pra fora também. Se você dormir aqui em casa hoje, do meu lado, tu pode aparecer amanhã sem uma parte do teu corpo, hein? Quer saber de uma coisa? Eu vou beber. Vou lá pra fora. Vou beber. Mas vai beber o... Mostra ser nosso aniversário de casamento. Então eu vou beber pra comer e bolar. Poxa, mas eu tinha preparado um sutiã tão bonitinho, de renda, pra ficar só com esse mamila, mostro. Agora mesmo é que eu vou beber. Com licença. Eu vou. Olha aqui, moça. Se você botar o pé pra fora dessa casa, tu nunca mais... Estou me tremendo de nervoso. Tu nunca mais vai voltar aqui dentro. Ô, mãe, ele saiu. Ele fez assim, ó. Não é pra drama, não. Que eu falo isso só pra causar impacto também. Ai, tu tá muito dramática. Tá dramática. Não dramática nada. Ah, tá sim, mãe. Tu fica fazendo drama também. Para de ficar fazendo drama. Coisa achar de fazer drama. É pra fazer um drama... Eu não tô fazendo drama nenhum, não, hein, Brit. Porque só eu sei como é criar as filhas aqui, ó. Com sol, debaixo de sol. Sol só aqui nas minhas costas. Depois tu fala que não faz drama. Olha o drama que tá fazendo. Brit, um! É o quê, mãe? É o quê? Brit, dois! Mudou, né? 2,8! Quer dizer que tu não pode bater em ninguém? Quer dizer que tu não pode bater em criança? E deixa de conta a criança. Com mais de 18 anos já faz criança, não é mais criança. Tu vai me bater? Então agora tu vai bater. Tu tá me fumando? É, você... Você que tá no Brasil. É... Jamais... Jamais levante um chinelo pro teu filho. Parou de chuva. Olha aqui! Mentira, mamãe não vai bater não, sabe? Ai, tô chateada com teu pai, sabia, Brit? Ah, não, sabe? Olha, eu vou viajar. Tô querendo viajar, trocar meu celular. Ah, que isso aqui é o 7, que era o mais moderno. Ué, mãe? Eu acho que tu falou que tava sem dinheiro. Mas eu sei valorizar as prioridades. Vou fazer isso mesmo, mãe. Tá, eu vou viajar mesmo. Vou viajar hoje. Vai, mãe. Vou viajar. Eu prefiro ter um celular novo com meus aplicativos. Tem coisa de pegação, Tinder. Tá, de quê? Você não faz um cruzeiro? Mas tá muito fora da minha condição, né? Cruzeiro tá fora da minha condição. Fecha aqui. A menos que eu vá pagar com cheque predatado, depois eu assusto. Foi. Eu vou ver um cruzeiro então. Vê. Eu vou passar um cheque, depois eu vou ver se tem aí no aplicativo. Já tô vendo. Ah, vê. Aqui, mãe. Tem esse aqui, ó. Irlandiva. Mentira. É. Siena. Bangladesh. Não, não. Se eu for pegar cruzeiro, eu vou barbarizar. É. Eu vou pegar Bahia de Guanabara, São de Taianhã. E sai cruzeiro pra esses lugares? Claro que sai. Vai ter até café da manhã em cruze, o que já tá é bom. Porque no café da manhã em cruze eu já economizo. Que aí tu tá no pacote, eu como café e tem enjoo, né? Que o barco enjoa. Nisso eu já tenho um potinho do lado, enjoei. Põe aqui, vai no almoço e já come. Ai, mãe. Que nojo! Que nojo por quê? Até parece que a vaca faz a mesma coisa. Não é trascrando, não. É a vida. Vamos com a mamãe? Não posso, Cardi. Que que tô em semana de prova. Para que você mandei te estudar, Brit? Tu acha que eu vou querer ficar o quê? Pedindo contigo no sinal pra vida toda? Não vou conseguir. Eu quero, porque eu amo estudar história. Eu prefiro fazer história. Pelo menos tu vê que a situação tá tão difícil que tá cheio de gente pedindo no sinal. Tu vê teu pai. Teu pai comprou o diploma e aí tá vivendo nas minhas custas com o meu dinheiro de pedinte. Claro, né, mãe? Que acho que meu pai derrubou um viaduto. E tem um monte de médico matando no SUS e tá aí com o diploma na mão, tá trabalhando. Eu já escutei. 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 Esta caminhoneira está insinuando que eu se joguei. Olha, vou parar. Eu quero saber quem foi que pegou minha sela de depilação aqui. Ninguém entra e ninguém sai. Fui eu. Por quê? Fui eu que peguei da sela de depilação e já estou arrependida. Porque queria fazer uma surpresa pro Moacir. Aí dei processo alérgico. Eu estou igual um combo de cinema. Cheia de pipoca. É? Eu não quero ninguém mexendo nas minhas coisas, ouviu bem? Não quero ninguém mexendo na hora? Nas minhas coisas! Quem é que pagou e investiu nesse teu negócio de depilação pra tu botar, entrar, sair mulher, entrar, sair mulher, e não ver o dinheiro entrando dentro dessa casa. Mas é claro, ela pega todas elas. Está insinuando que é uma florzinha do campo? Vamos parar. Vamos parar que esse negócio de insinuar que vocês dois já está na cara. Isso é preconceito, hein? Preconceito? Botei algum dos dois pra fora de casa? Pois é isso que eu devia fazer. Ir embora! Não fala comigo batendo na mesa, hein? Vem aqui. Vem aqui. Eu quero ver com que dinheiro que ela vai se sustentar lá fora. Mãe, eu vou pegar esse link que você falou do dinheiro. Você podia pagar minha inscrição do vestibular? Ai, meu salário está indo todo no cursinho. Mãe, o que eu ganho naquela loja é uma piada. Mas eu estou louco pra fazer moda. Tudo o teu vai no cursinho, né? Mãe... Vocês não me inventam moda! É tudo nas costas da escravizaura aqui, ó. Eu estou cansada, gente. Pelo amor de Deus, eu vou sumir. Por favor, mãe. Está calado até agora. Fala, mãe. M-A-O-T. Vira noite. Eu acho que agora é hora de eu cuidar um pouco mais de mim. Deixar vocês um pouco mais de lado. Gente, você sempre fez isso. Tá, a bicha respondó. Pô, fuma aí, brother. Olha, gente, é... Nós te amamos, mãe. Nós te amamos, mãe. Falei por vocês, hein? Macaiá. E essa patama rancorosa, né? Ô, mãe. Oi, filho. Oi, filho. Eu vou aqui, ó. Tem um treminho aqui, ó. Massagem. Ai, que bom. Aqui, ó. Você vai viajar, hein, mãe? Eu vou. Vou viajar. Estou querendo ir, sabe, filho? Por quê? Qual o problema? Bahia de Guanabara passando em Santos. Coisa boa não é, né? É... Eu preciso ir. Mãe. Não, gente, para. Eu estou muito mexida. A minha paurice está salpicando. Difícil. Mãe. Eu não quero olhar para trás. Mãe. Mãe. Oh, mãe. Para de falar mal, inferno.